Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. A partir do dia 25 de fevereiro vão ser realizadas no novo endereço da Unidade de Atendimento Integrado, a UAE aqui de Poços de Caldas, a prova eletrônica para a realização do exame teórico da primeira carteira nacional de habilitação. Com a medida, os candidatos vão ficar sabendo do resultado logo após o término do teste. No site do DETRAN, os futuros motoristas podem fazer simulados da prova. A medida vai facilitar e muito para o candidato, já que haverá mais horários disponíveis para a realização das provas. Mas as marcações continuam sendo pelas autoescolas da cidade. A repórter Angélica Zucauskas chega com outras informações. A partir da próxima segunda-feira, dia 18 de fevereiro, a Unidade de Atendimento Integrado, conhecido como UAE de Poços de Caldas, vai funcionar em novo endereço, aqui na rua 15 de novembro, número 386. Lá na rua Rio de Janeiro, continuará os atendimentos para o Instituto da Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e a perícia médica. A outra novidade, Luiz Felipe Galo, preste atenção, é que a partir do dia 25 de fevereiro, Poços de Caldas passará a fazer os exames eletrônicos do DETRAN. O exame teórico ficará mais dinâmico e o resultado vai sair na hora. E um detalhe, as provas serão realizadas aqui, no novo prédio do UAE. Não vai ter demora, mas o resultado da prova, o aluno terminou a prova, logo em seguida nós já temos o resultado dele no DETRAN. Automaticamente nós já podemos tirar a licença de aprendizagem e já começar a ministrar as aulas de direção veicular. Para o motorista que for fazer a reciclagem, o exame também será eletrônico. O curso de reciclagem é para os infratores, certo? A pessoa que perdeu mais de 20 pontos na carteira e tal. Aí ele vem, faz um curso de 30 horas na autoescola, em seguida a gente agenda a prova para ele e vai ser eletrônica também. A jovem Letícia está se preparando para encarar a prova eletrônica. Vai ser muito mais fácil para mim. E acho que com certeza vai ser muito bom. E o resultado sair na hora também diminui a ansiedade, que é uma coisa que eu acho que muita gente tem. E vai ajudar bastante nesse sentido também. A novidade traz alguns benefícios, como por exemplo, evitar possíveis fraudes. Eu não vejo aqui em postos de caudas, eu nunca ouvi falar que teve fraude, entendeu? De aluno querer subornar, eu nunca ouvi falar nesses anos todos que a gente tem. Eu creio que a prova eletrônica, em termos de confiabilidade, vai ser muito legal. Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Zucauskas, para o Plantão 47. É interessante isso, viu? Principalmente esse aspecto de se pensar da importância de trazer essa segurança, né? Para evitar mesmo o número de fraudes e tudo. Como foi dito, não tem nenhum registro direto aqui em postos, mas eu acho que não pode dar sorte para o azar. Tem que continuar de uma maneira rígida, rigorosa e assim evitar a possibilidade de fraudes. E por outro lado, é bem aquilo que a nossa personagem aqui na matéria falou, que é exatamente isso, tirar até essa ansiedade, né? Acho que a pessoa às vezes vai lá fazer, aí tem que esperar para sair o resultado, para ir buscar resultado e tudo mais. Então praticidade. E essa praticidade, ela pode trazer até economia aos cofres do Tesouro Nacional e tudo, né? No seguinte aspecto, que você já pega ali o resultado e boa. Então é um trabalho que a tendência, na minha opinião, é que tudo se torne isso, uma forma de automatização, né? Que você já faz uma coisa aqui, já faz outra ali, mostra apenas um documento, não vai precisar de tantas burocracias. Espero eu, ou esperamos nós brasileiros que essas burocracias tendem a diminuir com o passar do tempo, com o novo governo do presidente Jair Bolsonaro, e essas burocracias podem trazer benefícios também em questões de segurança, em questões também, propriamente, da agilidade dos processos, né? Para dar mais celeridade para todos os processos que os brasileiros precisam fazer em determinados momentos da vida, né? O Cine Y, a gente teve essa estimativa que começaria na próxima segunda-feira, dia 18, é estimativa, pode ser que haja ainda atrasos e tudo mais, mas a expectativa é que no dia 18, segunda, então ocorra essa mudança, né? Para um novo prédio. E a gente espera também, né? Que essa adaptação, falando desse tema também da questão do cine, seja uma boa adaptação, seja um lugar aí que as pessoas também consigam ter um acesso melhor e tudo nesse novo prédio do Cine Y aqui de Poços de Caldas.